E aí galera, sejam bem-vindos. Já mais um vídeo de Naruto Guerra aqui no meu canal. E galera, seguinte. No vídeo de hoje vocês podem ver que tem algumas coisas diferentes, né? Eu tô com essa máscara aqui porque, mano, você acha que eu tô percebendo que eu tô cada vez mais distante de Konoha. Ou seja, eu quero virar logo Jonin pra poder correr, pra virar Nukenin e poder abandonar essa vila de vez. Porque, sério, eu não quero trabalhar aqui fixamente. Eu quero trabalhar pra qualquer pessoa que me pagar porque meu objetivo é só ser forte pra poder me vingar. Eu só quero me vingar de algumas coisas que aconteceram na minha antiga vila. Então, pra isso eu preciso estar bem forte. Então, vamos lá, né? E, mano, eu chamei aqui o Klaus. E aí, Klaus, beleza? Oi, Breno. Você é todo bizarro, né, cara? Por quê, cara? Sei lá, você tem olho de cobra, só uma mó calmão, você tem um negócio roxo em volta do olho, todo bizarro. Coisa na sua cabeça, Breninho. Mas e aí, o que a gente vai fazer hoje? Cara, como eu falei, eu tenho que ficar forte. No último vídeo, eu já virei Chunin. E nesse vídeo aqui, eu vou querer virar Jonin pra depois ir pra Umbu e depois virar um Nukenin pelo fim, né? Porque eu não aguento mais, cara. A única forma de eu parar de ser da vila, assim, direto, é se o Inem me chamar pra Katsuki. Mas até lá, eu tenho que virar Nukenin, né? Porque a galera... Eu ando comentando vídeo do Inem, mas eu penso que a galera comente mais ainda se eles querem que eu vá pra lá. Porque tem que flodar muito, muito Inem pra eu entrar pra Katsuki se vocês querem que eu entre lá, né? E, mano, seguinte, Klaus. Mano, eu agora tô com praticamente 3 anos de status porque eu fico treinando a Warp Woodman, tá? Porque a Warp Woodman é a melhor coisa que eu tenho. Eu tô com 10 mil aqui de negócio, mas eu vou upar, só vou upar meu STR. Não, não vou nem upar STR, vou upar algumas kills. Acho que é melhor eu upar algumas kills. Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar controle de chakra. Eu vou pegar o desbloqueio de potencial. Eu vou pegar o Affinity Lightning. E eu vou pegar, acho que o Taijutsu. Pronto. Peguei tudo que eu queria ter pego. Agora deixa eu ver se eu consigo focar no Naruto. Não, não consigo. Eu tenho que mudar alguma coisa aqui, ó. Pronto, vamos ver agora. Agora eu consigo, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos logo focar em virar Jounin. Porque tem vários Jounin pela frente. Isso aqui é muito chato e eu sei que agora vai ser um pouquinho mais difícil, mas não tem problema porque... Bom, eu acabei de treinar, né? Eu acabei de pegar várias skills que vão me ajudar. Agora eu posso escapar a parede, ó. Como o Taijutsu também eu corro mais rápido, dou tapa mais forte. E deixa eu ver o que eu peguei mais. Eu peguei... Desbloqueio de potencial, então eu posso ir pra 55%, né? Mas, tipo... É... Não demora, não? Tipo, muito pra pegar de origem. Ou muito mesmo? Cara, demora. Isso que é o chato. Demora bastante, tipo... Mas eu acho que no início não é tão difícil assim, não, cara. Sinceramente. Deixa eu ver o Arp... Ah, o Arp Hokage, né? Não. Eu tinha que, tipo... Falar com todos os Kage e matar 58... Matar 58 o quê? Um monte de bicho, tipo. Um monte, um monte. Ah, isso sim. Tem que pegar... Tem que matar um monte de bicho. É um em cada região, se não me engano. Uhum. Deixa eu ver. Eu já sou Tio Nin. Então, agora... Onde é que eu pego a missão pra virar... Tio Nin? Eu esqueci. Ah, é com o Kakashi no spawn. Ah, verdade. Konor é o Kakashi. É, Konor. Vamos ver. Cara, o pior é que eu tô fazendo as missões de Konor, porque é a única missão que eu sei fazer, né? Porque senão eu ia ficar procurando um monte de bicho. Deixa eu ver aqui, ó, o Kakashi. Tá, vamos ver. Mas você quer sair de Konor, né? Fazer o quê? Eu quero sair de Konor porque... Não é pra mim, cara. Porque em Konor não é pra mim. Porque... Eu tenho que ficar aqui, Breno. Mas, te falar. Faz tempo que eu não vejo o Pedro. Faz tempo. Sei lá. Talvez eles tenham alguma coisa com o Inê. Ou... Sei lá. Eu só sei de uma coisa. Eu só quero... Minhas coisas e tal. Quem me dá alguma espada, alguma coisa pra ser bom pra mim, eu ajudo, mano. Porque se eu for um ninja de Konor, eu vou ter que ajudar a Konor independentemente. Então, Dakatsuki, eles são um tipo um grupo que procura a paz, né? Então, tipo, seria bom eu ser Dakatsuki. Porque é meio que... Cara, eu só quero as minhas coisas. Eu não quero guerra nem nada. Eu só quero as minhas coisas e de resto eu não tô nem aí. Uhum. Então, aí... Então, por mim, não teria guerra. Eu só quero, tipo, ser forte pra se alguém me desafiar alguma coisa, tranquilo. Mas guerra não, porque já tivemos problemas com mais guerra aí. Eu não quero mais ter isso, não. Mas isso não é assunto pra agora. Mas, infelizmente, eu tenho que matar... Você tem que o quê? Eu preciso matar o Ine, querendo ou não. Ele ameaça... Ele ameaça a segurança de Konor. Então, né? Se você for pra lá, vai ser uma pena. Vai ser uma pena, você vai ver. Você vai ver que vai ser uma pena daqui a pouco. Eu diria que vai ser uma pena daqui a pouco. Ah. Eu não posso contar, né? Você não precisa saber meu plano. Mas a galera deve saber já o que eu quero fazer. Porque, né? É uma estratégia que eu tenho faz um tempinho já. E é uma estratégia, acho que, muito boa. Gostei disso. Ok, gente, tá. Você vai ver. Daqui a pouco eu já tô indo até pro lugar que eu preciso... Que eu vou fazer essa minha... Minha missão, eu diria assim, né? Minha armadilha pra eu poder derrotar qualquer um da série. Sinceramente, qualquer um da série. Se eu quiser, eu vou conseguir. Qual que é o meu? É. Não sei como é que funciona o Renegando e Nê. Porque isso é meio que novidade pra mim. Mas até onde eu sei, eu conseguiria derrotar qualquer um. Curioso, Bruno. Curioso. No quê? Você tá achando que eu não vou conseguir mesmo? Não falei nada. Sei lá, você é meio suspeito, cara. Por quê? Ué, cara. Olha o sorrito de favor. Você é tipo, você é todo... Você é todo falidão. Fica encarando o outro com uma cara meio estranha. Tem um olho de cobra. Você fica falando de um jeito estranho. Ah, você é suspeito. Suspeito. Gostei. Vou aderir. Vai usar agora o nome de suspeito? Vou. Você é Claus ou suspeito? Boa, hein. Então agora você vai ser o Claus ou suspeito? Em todas as vilas que você entrava, você é Claus ou suspeito? Não, afinal, eu vou ser o ajudante do Hokage, né? Então eu vou me tratar como um cara de boa. Hum, entendi. Eu acho. Hum, deixa eu ver o que eu preciso fazer agora. Hum, é que tá. Cara, o complicado dessa missão aqui é que ela é muito, muito chata. Eu tô careca. Se você tá careca é sinal de que você fez besteira. Não, eu buguei. Eu estou careca. O cara fez besteira, galera. Acho que ele cortou o cabelo dele com a própria espada sem querer. Pelo amor de Deus. Velho, eu tô careca, velho. Ih, o que eu faço agora? Deixa eu ver aqui. Tá, esse negócio é meio bugado. Caraca, mano. Ô, tá muito bugado isso aqui, deixa eu ver. Agora é o Mogakuri que eu precisei. Nossa. Vamos ver aqui. Que isso, mano? Apareceu um negócio aqui e sumiu do nada. Um tigrão azul. Tigrão azul? É, o Matatabi. Caraca, ele saiu do nada, mano. Sério, tipo, ele apareceu do nada, do nada mesmo aqui. Não entendi absolutamente nada. Que isso que bizarro? Hum, deixa eu reportar uma coisa aqui. Matatabi. Tá, agora eu tenho que falar com ele. E agora, teste pra Juninho. Juninho da Folha. Ai, ai, tá. Agora eu vou ter que virar um Juninho da Folha, mano. Que chatice, sério. Acho que vai ser um pouquinho difícil, porque, né? Através, esses bichos, eles dão muito dano. Bem-vindo a Conorra, Bruno. Como assim, bem-vindo a Conorra? Porque você agora é um Juninho da Folha, olha que legal. Eu sou o Juninho da Folha? Não, você se tornará, eu acho. Ah, eu vou me tornar pra depois virar no Kini, fica tranquilo. Tá, derrotei o Juninho da Folha. Agora eu tenho que falar com o quê? Eu tenho que falar com o próprio Juninho da Folha. Eu tenho que falar com a pessoa, olha só que honra. Eu tenho que falar com o próprio cara que eu acabei de derrotar? Deixa eu ver. Derrotar o Juninho da Areia agora. É assim, né? O que deve ser? Você tá me seguindo? Você tá mais pela sombra? O que tá acontecendo? Tô mais pela sombra, Bruno. Estou vendo suas habilidades. Você é um cara muito suspeito, sério. Você é muito suspeito. Não sei não, Bruno. Não sei não. Ah, minha sorte que alguém tinha acabado de fazer a missão do Juninho da Folha aqui. Ele tava com pouca vida. Da Folha não, da Areia. Cara, você é muito estranho. Eu vou te lançar no Genjutsu. No Genjutsu, né? Ué. Tô bem de boa. O cara tá falando que tá na minha mente, velho. Cara, estranho. Falei que tava na tua mente. Falei que... É, olha aí, velho. Agora tem que esperar o Juninho da Areia. E eu vi. Você caiu aí, mano, do prédio? Não, não. Tudo certo. Tudo bem. Então tá, né? Olha. Agora tem que derrotar o Juninho da Pedra. Daqui a pouco ele entra no mais difícil. Que é... Nossa, tô derrotando o Ambulo da Pedra sem querer. Calma. Deixa eu sair daqui. É... Agora tem que derrotar... Daqui a pouco tem que derrotar o Juninho de Kirigakuri. Que é o mais difícil de todos. Nossa, não é... Não é o que tem, tipo, uma espadona? Que fica embaixo de uma árvore. Sim. Nossa, esse daí é chato, velho. Esse é muito chato. Calma. Acho que dá pra virar Juninho bem de boa. Sinceramente. Graças a essa espada que eu roubei de alguém que tava na rua. Ah. Por acaso... Era de um cara com cabelo meio estranho? É, eu acho que sim. É um cabelo meio estranho. Acho que era... Sei lá. Acho que ele tinha um cabelo amarelo e olho verde. É parecendo um moicano. Acho que a gente roubou também o cara, viu? Ele comprou outra? Ele tinha comprado outra. Ele tinha acabado sendo uma loja. Caraca, esse cara é muito azarado. Quer dizer, eu roubei não, porque eu sou uma pessoa de Conor. Né? Tá, então você não roubou a espada do maluco igual o cara que eu roubei. Não, peguei emprestado. Só não vou devolver. Não tá, né? Tá, eu tô vendo que as missões estão começando a ficar mais difíceis, porque minha espada dá 6 mil de dano. Eu tô com o meu Sharingan e... Meu Deus! Caraca, o Jonin da Neva dá muito, muito dano. Quer que eu te empreste poder, Breno? Como assim emprestar poder? Eu posso te emprestar poder. Como assim emprestar poder, cara? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Deixa eu te mostrar. É o melhor jeito de você entender. Vou te mandar um teleporte. Calma, eu vou ir pra Vila da Nuvem agora. Você tá me seguindo, vem pra cá. Com o Mogakuri, né? É. Beleza. Onde eu tô atrás, Breno? É o último. Ah, o que que tem? Aqui estou, Leon. Hum. É, carequinha, né? Como dá pra ver. Não, pareciar com cabelo. Ah, não, você não vai estar com cabelo. Eu posso te emprestar poder, Breno. Como assim prestar poder, cara? Você não tem o melhor sentido. Muito poder, Breno. Ah, claro que faz sentido. É um poder que eu tenho acesso, só que eu não uso, mas eu posso me transformar. E eu vou mostrar pra você, pra você... Ter um pouquinho de inveja do que pode acontecer com as pessoas. O que é isso? Você é um dragão? Não, eu não sou um dragão. Você é um morcego? Não, eu não sou um morcego. Então. Uma coruja? Eu sei que vai ser uma pergunta estranha, mas eu posso te morder. Você tá maluco. De onde você tirou a sharinga? É, é. Vem com o kit aqui, né? Mais ou menos a sharinga. É, é. Não é força ou é? Pode poder. Não sei, mas... O que que dá quando você tá mais forte com isso? É... Eu tenho 500 de status aí. Tipo, aumentou bastante. Então, tá. Vai, pode. Vai meu braço. Uou! Que isso? Eu tô com asas. Caraca, eu tô com 700, 800 de status. É? Eu tenho a sharinga, vai para 1.200. Caraca! Ô, o que que é isso aqui? Olha! Qual que é o poder? Aham. Olha, derrota de unir na nuvem muito fácil. Bem, o pessoal chama de... Marca da maldição ou selo amaldiçoado. Marca da maldição ou selo amaldiçoado. É, brilho. Exatamente. Da hora, gostei. Então, eu posso usar isso a qualquer momento agora? Aham. Ah, interessante. Isso deixa as coisas mais interessantes. Mas olha. Agora, pelo visto... Eu tenho que... Ué, calma. Eu tenho que derrotar o de unir na nuvem de novo? Ué, acabei de derrotar ele? Caramba, mano. Querendo revanche, eu na forma mocegão? Calma. Deixa eu ver aqui. Jonin da nuvem hashtag 1. Preciso falar com o ninja que deu permissão para fazer selo Jonin. Mas primeiro eu vou ver se o Jonin tem uma dica. Como assim, cara? Acho que eu ia falar com ele. Quando ele nascer, né? Aí, voltou. Tá. Vamos ver agora. Fale com Kakashi. Tá bom. Então, agora eu acho que eu já vou virar Jonin por uma... Mano, de uma vez, né? Porque agora eu tô querendo ruxar nisso aqui pra eu poder sair logo e fazer o meu objetivo. Virar Jonin. Ah, agora eu tenho que derrotar o monstro da madeira, mano. Ô, sério. Eu vou acabar com todos esses bichos agora, velho. Sério. Eu não tô de sacanagem, não. Eu só quero acabar logo com isso pra virar um Jonin, pra poder depois virar um Buu e sair da vila. Sério. O monstro da madeira, a tempestade, o dragão. Ah, não tem permissão, não. Acaba com ele fácil. Ó. A vida dele é assim que nem água. Vai muito baixo. Muito, muito baixo. Ó. Poder é uma coisa diferente. É porque você não viu um terço do que eu sou capaz. Hum, gostei. Gostei de saber disso. Tá. Agora que eu derrotei o monstro da madeira. Só ir atrás de outros bichos. Então, vamos embora atrás de outros bichos. Que eu tô de saco cheio já pra poder ficar derrotando esses bichos aqui. Eu quero chegar logo no meu objetivo. Então, bora.